Olá pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Cultura Amazônica e hoje eu vou mostrar para vocês como fica os rios da Amazônia no período mais forte da seca, no maior período da vazante. Música 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 Caminhada no rumo do sítio do Bolsonaro. Música 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 Aqui é o lanço, onde a gente pede que já era aqui. Isso aqui tudo é água, tempo do cheiro. A gente pede que já era aqui.